Olha essa régua super interessante que eu recebi de um aluno inscrito no canal. Dá uma olhada, é uma régua que ela faz esses desenhos aqui, ó. Então, vamos ver como é que vai fazer? Eu já separei umas folhas aqui e aí vamos dar uma olhadinha. Bom, essa régua ela tem aqui, então, dá pra fazer algumas formas geométricas, né? O quadrado, o losango, uma semicircunferência, a própria circunferência, um pentágono, a setinha e também ela deve ser utilizada, ela não, ela deve não, ela pode ser utilizada como régua. Então, agora a régua não quer saber, eu quero saber desses desenhos. Então, ela vai funcionar assim, gente. Eu peguei um lápis porque ele é mais pontudinho do que a caneta, já que eu não tenho uma caneta de ponta fina. Então, eu escolho um buraquinho qualquer aqui dessa engrenagenzinha. Eu vou encaixar nessa engrenagem maior e eu vou ficar rodando, ó. Então, ó, encaixei e aí eu fico rodando e vai formando um desenho. E aí, quanto mais devagarzinho você faz, mais bonito fica o seu desenho. Olha, que tá formando. Sabe o que parece a sensação que eu tenho aqui com a minha mão nessa régua? Quando eu tô lá naqueles parques de diversão que vem nas festas da cidade, aí, ó, eu errei. Ele bateu. E sabe aqueles parques que você tá lá, você tá esperando que o brinquedo vá pra aquele lado, mas ele vai pra esse lado, vai lá do contrário? É a mesma sensação de fazer o desenho aqui, ó. Vamos tentar outro. Eu pus na ponta aqui que eu pus ou eu pus no meio? Agora não lembro. Ah, vamos ver. É, eu pus na ponta. Mas você pode escolher em qualquer lugar, né? Na ponta, no meio, qualquer buraquinho que dá certo, ó. Agora eu tô mais firme com a mão, gente. Tô pegando o jeito disso aqui, hein. Você já viu uma régua dessa? Comenta aí pra Giz, eu tô falando devagar pra não perder a concentração aqui, hein. Olha aí. Ó, agora sim, gente. Esse aqui, check. Esse aqui ficou muito mal feito. Vamos pegar uma menorzinha aqui agora, ó. Sei lá, vou pegar a menorzinha, vou pegar no meinho aqui desse... Porque aqui no meio, se você observar, ó, ele faz um caracalzinho, né, ó. Então, eu vou pegar o último do caracalzinho, ó. Aqui é o último, né, aqui, ó. Vamos ver o que vai fazer aqui agora. Ai, fez parecido com uma corda, olha ali. Agora, deixa eu pegar esse pequenininho também. Vou pegar no comecinho dele aqui, ó. Vamos ver qual desenho que vai fazer. Opa, tá fazendo um triângulo com a ponta redonda. Ih, a Giz errou. Olha lá. Escapa, tem que ficar bem firme. Depois eu vou ficar treinando com isso aqui. Quero ver o que vai sair depois, gente. Ó, esse aqui faz isso. Cada lugar que eu coloco a ponta do lápis aqui nessa engrenagenzinha menor, é um desenho diferenciado que ela vai fazer, ó. Aí tem que ficar testando. Mais. Aí, ó. Baguncei o desenho de novo. Qual a engrenagem que eu não usei ainda? Vamos pegar outra folha? Ah, não. Cabe aqui, né? Vamos economizar a folha, gente. Vamos pegar aqui. Essa aqui acho que eu não fiz, né? Pegar o finalzinho do caracol. Ai, isso aqui só fica nisso? Ai, ficou nisso. E se eu pegar a pontinha... A pontinha eu já fiz, né? Que formou aquela flor. Então, deixa pra lá. E se eu pegar esse aqui do meio agora? Deixa eu pegar outra folha aqui. Essa tá bem bagunçada já. Até passar o desenho aqui embaixo. Deixa eu ver o que vai formar aqui agora. Uma folha desenha também. E aí, ó. 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 Obrigado.